Seja bem-vinda, Antônia. Agenda lotada, hein? Lotadíssima mesmo, André. Nós vamos começar pelo Banco Central. Na quinta-feira, às 10 horas, temos a previsão de vinda do presidente do Banco Central ao plenário do Senado em uma sessão especial para explicar aos senadores as decisões da diretoria do banco em relação à inflação, à estabilidade financeira e ao emprego, que também faz parte da agenda do BC. A apresentação de relatórios periódicos do presidente do BC aos senadores está prevista na Lei de Autonomia do Banco Central. Desta vez, a vinda de Roberto Campos Neto acontece em uma conjuntura mais tranquila do ponto de vista de política monetária devido à decisão do Copom do dia 3 de cortar a taxa de juros em meio ponto percentual. A Selic caiu de 13,75 para 13,25, uma queda maior do que a esperada pelos analistas do mercado financeiro. A decisão não foi unânime, mas contou com o voto de Campos Neto, o que surpreendeu o mercado. Nesta terça-feira, sai a íntegra da ata do Copom e a gente vai conhecer a análise detalhada que levou a essa decisão. Antônia, e a pauta parlamentar propriamente dita? Bom, aqui no Senado tem início os debates da reforma tributária. No grupo de trabalho criado na Comissão de Assuntos Econômicos, o relator do grupo é o senador Efraim Filho, que já declarou que pretende definir as alíquotas do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que não foram detalhadas na Câmara. A reforma tributária vai tramitar de forma conjunta na CAE e na Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto, o relator geral, o senador Eduardo Braga, prometeu apresentar na segunda quinzena de agosto o seu plano de trabalho. Ele pretende realizar audiências públicas para ouvir os diversos setores econômicos. Esse debate é muito esperado, inclusive pelos partidos de oposição. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, já declarou que a reforma será, abre aspas, devidamente discutida e modificada. Antônio, o orçamento de 2024, como é que fica? Ele deve chegar ao Congresso até o fim desse mês, né? É isso mesmo, André, é verdade. Mas antes disso, tem de ser votada a lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei tem que ser votada lá na Câmara primeiro. Ela está prevista para esta terça-feira, para começar os trabalhos. No dia, terça-feira de 8, a primeira reunião da Comissão Missa de Orçamento, que é quem começa todo esse processo. Aí, essa lei, ela deveria ter sido votada até o dia 18 de julho. E, por não ter sido votada, o Congresso não teve o recesso de julho oficial, né? Neste mês que a gente passou aí. O recesso foi um recesso branco. E, por causa disso, por causa dela não ter sido votada, o governo esperava que a gente, que a... O governo esperava, na verdade, que a votação do arcabouço fiscal fosse votada antes. Na verdade, o governo trabalhou um pouco para que o arcabouço fiscal fosse votado antes, para só depois realizar a segunda... Essa votação da LDO. Por quê? Porque a LDO, ela depende de coisas que estão lá no arcabouço fiscal. Então, ela foi modificada no Congresso e, aqui no Senado, ela voltou para a Câmara para poder ter exatamente esse fim de votação. O que a gente sabe desse enrosco que está acontecendo no arcabouço é por conta das negociações do governo com o Centrão, personificado na figura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Os integrantes dos partidos desse grupo de direita pretendem ampliar seus poderes nos ministérios com mais recursos em troca de votos nos projetos de interesse do governo. Neste momento, em especial, é o arcabouço fiscal mesmo. Porque, sem o arcabouço, o governo ficará ainda mais amarrado para efetivar os programas sociais. É isso, Antônio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Vamos acompanhar, André.